Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX já aproveita pessoal para deixar o like aqui nesse vídeo e também se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma novidade, ok? Bom galera, passando aqui rapidinho para comentar sobre algumas pessoas que tiveram aí problemas com a sua conta do C6 Bank, ok? Muitas pessoas estão tentando entrar aí no aplicativo do C6 nesse início de mês aí de janeiro, porém não estão conseguindo, ok? Tá dando erro, eu queria saber de você de forma rápida galera, quem também teve aqui esse erro na sua conta do C6 Bank, comente aqui abaixo, tá bom? Muitos não estão conseguindo ver o limite aí da fatura e também não estão conseguindo ver o saldo disponível no cartão de crédito, ok? E isso também aconteceu com você, comente aqui abaixo, tá bom? Assim que possível trarei mais um vídeo a respeito desse problema, ok? Vídeozinho rápido só para saber de vocês, se também você tiver esse problema aí com a sua conta do C6 Bank, né? Esse problema aí de conferir os limites da fatura e também do cartão, né? Fica dando esse erro e tem muitas pessoas que não estão conseguindo nem entrar no aplicativo, ok? Então, comente aqui abaixo se você também teve esse erro no seu aplicativo, tá bom? E assim que possível estarei de volta com mais novidades para você aqui no canal Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí